Olá meus amiguinhos estamos aqui novamente com mais um vídeo um vídeo aí hoje né eu resolvi preparar aí uns bichinhos né diferente os peixinhos né os peixinhos aí ó peixinho bagre né os bagrinhos aí ó então vamos preparar os bichinhos né para nós fazer um frito tá bom e primeiramente no peixe eu corto a cabecinha dele né corta a cabecinha dele vamos cortar todas as cabecinhas dos dos meninos vamos cortar a cabecinha opa opa vamos deixando aqui do lado e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Vamos pegar o outro Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto